Oi, oi, oi pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal pessoal. Hoje é vídeo de semente de vila, eu tô aqui com a skin do Steve, isso mesmo, hoje a gente vai de skin de Steve. Ou será que vamos entrar mais no clima? Porque hoje, acho que vocês já devem ter visto aí no título, né? Claro. Aí vamos com o blusão do papai, vamos com essa daqui mesmo, tá? Aí lá tá ela. Hoje a gente vai pra uma vila no bioma de taiga, no bioma de neve, seja lá como foi, entendeu? Aqui no Craftsman, atualizado, não sei se dava pra ir antigamente pra essas vilas nesse bioma, eu não lembro, mas eu sei que hoje a gente vai. Então, já vai deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, fazendo o barulho todo, o que eu sempre peço. E já tô aqui colocando a semente, tá bem? 106, 080, 33, 65. Essa é a semente, coloca todos os números certos, entendeu? Pra você chegar lá. Vamos aqui, criar o mundo. Eu, né, gosto muito de ir no criativo, que é mais rápido pra chegar lá, mas se você quiser ir no survival, você vai nascer com essa visão. Só voa um pouquinho e começa a seguir reto, virando sempre um pouquinho pra esquerda, entendeu? É preciso você ir virando pra esquerda pra você poder chegar lá na vila, certo? Certo, então é só você nascer lá no mundo, começar a voar e seguir um pouquinho pra esquerda, ó. Era pra eu ter seguido mais pra esquerda. Mas, mesmo assim, eu consegui chegar aqui na nossa vila, no bioma de Taiga, tá? No bioma de Taiga. Acho que é Taiga, né? Acho que agora eu confundo os biomas, mas acho que não. E aqui está a nossa linda e maravilhosa vila. Não, tô em casa de ferreiro, porque eu acho que o ferreiro não conseguiria sobreviver aqui com sua forneira nesse gelo todo, nessa neve toda. Seja lá como for. Gente, a água das plantações congelou. Como é que os villagers vão sobreviver agora? Isso aqui está uma calamidade. Gente, é mesmo. Acho que não tinha, não. Vila no bioma de Taiga, na antiga atualização do Craftsman. Porém, agora tem e eu já trouxe um vídeo aqui pra você. Um vídeo não, né? No caso, uma semente aqui pra você. Saiba aproveitar. Bem, pessoas, acho que esse vídeo vai ficar bem curtinho mesmo, mas eu queria muito trazer essa semente pra vocês logo com essa vila no bioma de Taiga. E ela até aqui é meio grandinha, né? Tem casa consercada e tudo, mas eu acho que se eu colocar uma pobre de uma vaca aqui, ela congela. Não de verdade, vida real, mas é quase isso. O coelho, que tem coelho. Que máximo, eu gostei também. Enfim, essa foi a semente de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima semente e até o próximo vídeo. Tchau, não esquece do baraguardar todo aí. Lembra que tem outra semente aqui, outra vila, no caso. Só não sei pra onde fica. Mas, de vez em quando, eu encontro ela. É meio raro encontrar ela. Também no bioma de Taiga, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.